Ela escreveu o seu destino. Rubi, por favor, fica calma. Já me deixa. Agora, o ódio envenena o seu coração. Eu vou superar tudo isso que aconteceu. Eu vou fazer com que todos se arrependam. Fortes emoções e muitas surpresas. Acabaram de me dizer que a Rubi fugiu do hospital. No último capítulo de... Você nunca vai poder viver tranquila. O Mi, nesta terça, após o segundo capítulo de Amadrasta. No SBT.